fala aí galera beleza bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui no município de tamburil ceará no interior conhecido como cipó estou aqui para mostrar para vocês é uma rocha que é conhecido popularmente como a pedra do sino ela possivelmente é uma rocha magmática é conhecido como diabetes possivelmente seja isso e como ela tem uma concentração maior de elementos químicos por exemplo como ferro uma concentração maior então possivelmente é esse som seja emitido devido a essa composição química assim como tem rochas com uma baixa coesão então com certeza é que existe essa rocha que possivelmente tem essa coesão maior devido a sua composição química né sobre o ferro não sou nenhum formado em né nessa área mas é através de pesquisa que a gente vai buscando conhecimento né alguns né falam alguns pesquisadores falam que esse som também pode ser emitido devido ela ser uma rocha né que tenha porosidade mas né conforme algumas algumas pesquisadores também falam que a pedra magmática né é a que menos tem porosidade então possivelmente não é essa a a o motivo desse dessa pedra e qual é esse som bom então já numa observação minha pessoal no sertão aqui tem muitos muitos desses desses eventos então o feiticeiro tem uma é aqui na fazenda juazeiro tem outra e agora estou visitando essa então assim quanto mais elevada do solo ela ela se encontra mais som ela emite quanto mais contato ela tem com o solo menos som ela emite beleza então vou bater aqui pra vocês verificar aí junto comigo então é isso né é um som bem característico assim de um sino mesmo né como a gente já falou no início do vídeo devido a essa formação química dela talvez o ferro seja isso o motivo né dela emitir esse som belezinha galera espero que tenham gostado do vídeo dá uma observada aí no sertão sertão invernado como eu costumo falar a localidade de cipó valeu galera forte abraço tá aí lá Tchau.